Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Meu nome é Elza Guitzerbato, sou escritora, poetisa e tenho um canal que leva o meu nome, onde eu abordo temas como poesia, arte e natureza. A partir de hoje estarei fazendo a leitura dos meus textos, que contém contos, poesias, crônicas, entre outros. Farei essa leitura três vezes por semana e uma vez por semana haverá a gravação externa. Convido vocês a participarem e não esqueçam de deixarem os seus comentários abaixo, ativarem o sininho, inscrevam-se no canal pessoal, isso é muito importante e não deixa de colocar o seu joinha, né? Isso é tudo de bom. Aguardo vocês até o próximo conto, poema ou poesia. Gratidão por tudo, um abração com muito carinho. Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Conforme o prometido, eu irei ler um dos contos meus que fala sobre tema sobrenatural. Será? Vamos à leitura? A senhora misteriosa. O casal tinha uma microempresa, onde somente os dois trabalhavam. Afim de divulgar melhor esta, resolveram eles mesmos imprimirem e distribuírem um jornalzinho pelas casas e comércios de um bairro de classe média alta da cidade. Pegaram os panfletos e decidiram que cada um iria colocá-los em um lado da rua. O homem ficou com o lado esquerdo e a mulher ficou com o lado direito. Foram caminhando, fazendo a panfletagem, até que algo inusitado aconteceu. Havia uma casa branca, antiga, fechada, de janelas grandes, de madeira cinza clara, com um quintal de veras grande, um portão preto baixo e um aspecto de abandonada. A mulher viu uma senhora de cabelos bem grisalhos, magra, aparentando mais de 80 anos e de aparência abatida. Ela se aproximou do portão e a mulher a cumprimentou. Bom dia! A senhora olhou-a, mas não a respondeu. A mulher disse, pegue este panfleto, é um jornalzinho do bairro. A senhora então gesticulou que não falava e apontou para sua própria boca. A mulher ficou desconfiada e assustada, mas sorriu e agradeceu pelo fato da senhora ter pego o panfleto. Atravessou a rua e foi de encontro ao marido falar sobre o ocorrido. O marido disse, estranho isso. A casa tem a aparência de que não há ninguém morando nela. E continua, deve ser um espírito. A mulher disse, sei lá. Ela pegou o panfleto e gesticulou que não falava. Morto não fala. Mistério, disse o marido. Os dois continuaram o trabalho de panfletagem com uma incógnita em suas mentes. Quem seria aquela senhora misteriosa? E você, meu amigo? O que você acha? Quem é essa mulher? É um espírito? Ou era apenas alguém que morava na casa e tinha problema de fala? Deixe aí embaixo nos comentários. Não esqueçam do joinha se gostaram, compartilhar e inscrever-se no canal. Gratidão por tudo e tenha uma ótima terça-feira. Obrigado. 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 Gratidão por tudo e tenha uma ótima terça-feira. Obrigado. Obrigado.